Quem tem Jesus tem tudo E não adianta dinheiro no bolso Tira-se afo todo musculoso Se não tiver Jesus, irmão Tem seguidores no Instagram Desesperado atrás de fã Mas se não tem Jesus, irmão Não tem nada Tá na hora, amigo, de acordar Esse vazio não dá pra apostar Renuncia o teu, eu morri pro mundo Eu te falei, quem tem Jesus tem tudo Quem tem Jesus tem tudo Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus não tem nada Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus não tem nada Quem não tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus te passa a louvar Levanta a mão pro céu e bate pra Jesus O nome dele é Fran, Zé Caste Nasceu pra tocar pra Jesus E não adianta Tira-se afo todo musculoso Se não tiver Jesus Se não tiver Jesus Tem seguidores no Instagram Desesperado atrás de fã Mas se não tem Jesus, irmão Não tem A mão não sai aqui, ó Tá na hora, amigo, de acordar Esse vazio não dá pra apostar Renuncia o teu, eu morri pro mundo Eu te falei, eu te falei Quem tem Jesus tem tudo Quem tem Jesus tem tudo Quem tem Jesus tem tudo Porque não tem Jesus, não tem nada Não tem nada Nós vamos dar a mão pro céu Escute, adoro, celebro Conhecer a alegria Oi, eu tô aqui pra servir E acabou a conversa, Jesus é tudo Zoidez Quem tem Jesus, tem tudo Quem tem Jesus, tem tudo Quem não tem Jesus, não tem Não tem nada Quem tem Jesus, tem tudo Quem não tem Jesus, não tem nada Não tem nada Levanta a mão pro céu E bate na boca E não adianta dinheiro no bolso Tira self, todo musculoso Se não tiver Jesus, irmão Não tem nada Ter seguidores no Instagram Desesperado, atrás de fã Mas se não tem Jesus, irmão Não tem nada Tá na hora, amigo, de acordar Esse vazio, não dá pra apostar Renuncia o teu, eu morri pro mundo Eu te falei Quem tem Jesus, tem tudo 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 Quem tem Jesus, tem tudo